Tá certo, você dando uma passeada tanto pelo grid quanto pelo traçado de 3.039 metros do Autódromo Internacional de Tarumã aqui em Viamão. Eu cresci, eu cresci não, fiquei velho né, eu não cresci, mas eu peguei a idade sempre sabendo que o Autódromo de Tarumã tinha 3.016 metros de extensão em seu circuito. A medição dos novos padrões, não só aqui em Viamão aconteceu isso, mas em vários outros autódromos, reconfigurando portanto a distância da pista para 3.039 metros. Um artifício matemático que acaba aumentando também as médias de velocidade e sobretudo o que vem aumentando as médias de velocidade é o desenvolvimento que as equipes vêm atingindo na construção, no trabalho de acerto de seus carros. O protótipo AJR do Beto Ribeiro e do Nilson Ribeiro atingiu 193.3 km por hora de média horária na conquista da Poliposition. Ali está na extrema direita da imagem o carro da dupla de pai e filho, pilotos lá de Campo Grande, Beto Ribeiro e Nilson Ribeiro vão comandando o grid. Aí você vê os 3 protótipos AJR ocupando as 3 primeiras posições como frisou o Bruno Monteiro. Depois vem o Lamborghini do Chico Longo liderando o pelotão da classe GT3. Na classe P1 a Poli é da família Ribeiro. Na GT3 Chico Longo e Daniel Serra de Lamborghini. Na classe GT4 Poli para Márcio Basso e Henri Visconde com Audi. Na classe P2 o João Cardoso, o Machão, na dupla com o Rubinho Gislene ocupando a Poli Position. E na classe P3 a Poli é do Gustavo Tomazini e do Gustavo Frey. Aí você já acompanhando toda a movimentação de bastidores, todo mundo já recolheu o time aqui para a área de boxes. E os pilotos vão partindo na primeira de duas voltas de apresentação pelo traçado de 3.039 metros do Autódromo Internacional de Tarumã aqui na cidade de Viamão. Veja só toda a diversidade dos modelos de carros que compõem o grid do Endurance Brasil nesta terceira etapa. Aí a tomada lá ao fim da reta dos boxes, aí é o ponto de frenagem de redução de marcha onde os pilotos já vão buscando a tomada da curva 1. A Poli Position, a primeira deles na temporada é de Nilson Ribeiro e José Roberto Ribeiro com o protótipo AJR. A família de Campo Grande atingindo aí o recorde com o tempo de 56 segundos, 610 milésimos para a conquista da Poli Position. Aí está o grid para você, a segunda posição é do Henrique Assunção também de protótipo AJR. Em terceiro vai largando o Carlos Krai, mais um piloto do protótipo AJR. A quarta posição é de Chico Longo com o Lamborghini Huracan. Em quinto vai largando o Shane de Negrão com o Mercedes AMG GT3. A sexta posição é do Porsche GT3R de Miguel Paludo, piloto gaúcho. Na sétima posição vai saindo Júlio Martini com o protótipo MC Tubarão 9. O oitavo colocado é Stuart Turvey com o protótipo Scorpion Rayabusa. Na nona posição Betos Giacomello com o protótipo MCR em Lamborghini. E o décimo colocado é Peter Ferter com a Ferrari F458 Itália. Décima primeira posição para Ian Jepsen Eli com o protótipo MRX. A décima segunda posição no grid é de Tudabana. Carlos Eduardo Banna com o protótipo Predador. Em décimo terceiro vai largando Alexandre Finardi com o protótipo MRX. Em décimo quarto lugar Rubem Gislene com o MRX. Também o décimo quinto colocado é Emílio Padron também de protótipo MRX. A décima sexta posição é de Matheus Stonf com o protótipo Radical SR3. O décimo sétimo colocado é o Mauro Kern com o protótipo MC Tubarão. O décimo oitavo colocado é o Gustavo Tomazini de protótipo MRX. Na décima fila temos dois protótipos MRX. O décimo nono lugar é do Gustavo Simon. E o vigésimo lugar é do Aldoir 7. A vigésima primeira posição mais um piloto do MRX. Do modelo MRX é o Carlos Antunes Filho. Ele também corre em dupla com o filho dele, com o Yuri Antunes. O vigésimo segundo colocado é o Cali Crestani com o protótipo Tornado Hayabusa. Em vigésimo terceiro, Sérgio Cardoso. O maninho no protótipo Spider. Esse Spider tem até um chassizinho alongado. Uma solução mecânica e tecnológica muito bacana adotada pela equipe. O maninho parceiro de Luciano Borghesi larga em vigésimo terceiro. O vigésimo quarto lugar é do Márcio Basso com o Audi RS3. Em vigésimo quinto vai largando o Sérgio Ribas com o Mercedes CLA 45 AMG. O Sérgio Ribas também formando dupla com o filho dele, com o Guilherme Ribas. O vigésimo sexto colocado é Alejandro Signetti. El Príncipe Alejandro é um dos pilotos que vão cumprir em carreira solo as três horas de Itaruma. Temos também o Mercedes CLA 45 AMG do Pierre Ventura, do Cristiano Almeida e do Thelmo Tecchio. Largando da vigésima sétima posição. É o carro número dez. Quem vai largando é o Pierre Ventura. O Pierre Ventura é quem larga no carro número dez. Lá da décima sétima, da vigésima sétima posição. Melhor dizendo, os pilotos já vão se preparando. Aí é para a formação de duas filas indianas paralelas. O Bruno Monteiro e eu vamos nos entendendo aqui com as nossas anotações que vão nos guiar em parte dessas três horas de Itaruma. Os pilotos vão buscando, veja só, o devido aquecimento dos pneus para o início da disputa. Difícil aquecer pneus. A pista está fria. Opa, mas já teve gente fritando pneus. Aí esquenta mesmo. Esquentar é outra coisa. Isso aí é fritar os pneus e vamos para a largada. Preto Fincato já recolheu o time. O piloto do Safety Car. Vamos para o início das três horas de Itaruma. Já está valendo a disputa. Já abre vantagem. E o Beto Ribeiro na primeira posição. Curva 1 para ele. Já voou pedaço de carro por ali. Os pilotos vão buscando espaço na desafiadora curva 1 do autódromo de Itaruma. Veja ali como vai mantendo a segunda posição Henrique Assunção. Fica ali em terceiro o Carlos Craio. Xande Negrão já assumindo a quarta posição. É o líder da categoria GT3. Você viu ali o protótipo do Rubem Gislene. Parece que foi ele que fritou o pneus. Parece que foi ele que largou o pedaço de carro pela pista ali logo depois da largada. Peter Ferter vai para cima do Chico Longo com a Ferrari F45 Itaruma. Olha a largada que fez o Peter Ferter. Ele veio de décimo no grid geral. Vamos ver se para sexto. Opa, vem para sexta posição. Ele era o décimo colocado no grid. Uma excelente largada desse aí do piloto de Dourados, Mato Grosso do Sul, Peter Ferter. E vai para cima do Chico Longo. Traz junto dele Miguel Paludo com o Porsche GT3 R. Olha só como foi lá em cima da zebra o Carlos Craio com o protótipo AJR em número 88. Trouxe de volta. Já vai sendo pressionado ali pelo Xande Negrão na briga pelo terceiro lugar geral. É a primeira de tantas e tantas voltas. Não dá para ter ideia de quantas serão, Bruno Monteiro. Nas três horas de Itaruma, teoricamente, vamos ter aí umas 180 e poucas voltas.